Perdão, Senhor Perdão, Senhor Pelas vezes que não consegui amar Perdão, Senhor Pelas vezes que eu não quis te encontrar Sou pequenino neste mundo Mas teu amor é profundo Só serei feliz sem te eu repousar Sou pequenino neste mundo Mas teu amor é profundo Só serei feliz sem te eu repousar Vem, ó Jesus, com teu sangue Lavar meu coração Eu cansei De viver sem ter razão Vem, ó Jesus, com teu sangue Lavar meu coração Eu cansei De viver sem ter razão Perdão, Senhor Perdão, Senhor Por eu ter magoado meu irmão Perdão, Senhor Eu não quis segurar a tua mão Sou pequenino neste mundo Mas teu amor é profundo Só serei feliz sem te eu repousar Sou pequenino neste mundo Sou pequenino neste mundo Vem, ó Jesus, com teu sangue Vem, ó Jesus, com teu sangue Lavar meu coração Eu cansei De viver sem ter razão Eu cansei Eu cansei De viver sem ter razão Eu cansei De viver sem ter razão Amém